Música Muito boa noite, nós estamos mais uma vez nesta quarta-feira aqui no Frente a Frente Tradicionalmente nós falamos de política, hoje nós vamos falar de política e de religião Esse é um momento muito grave na vida brasileira em que a política se confunde com briga de rua É assim, o presidente Jair Bolsonaro todos os dias, ele inventa uma polêmica nova É por isso que os deputados e senadores quando chegam no Congresso Nacional logo perguntam Qual é a novidade do dia? É polêmica para todo lado Agora no Congresso Nacional a prioridade é a reforma tributária Mas o governo está pronto aí para começar a discutir a reforma administrativa Que é uma mudança ali na máquina estatal Hoje aqui no Frente a Frente nós temos um convidado de honra O Dom Joel Portela, que é o secretário-geral da CNBB Joel, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília Eu que agradeço, boa noite, boa noite Trindade, boa noite Denise E boa noite aos que nos acompanham pela querida Rede Vida Vai ser uma conversa boa e nesta mesa redonda também, minha parceira de sempre, Denise Votemburgo Boa noite Denise Boa noite Zé Maria, boa noite Dom Joel, é um prazer enorme receber o senhor aqui E lembrando que nesta quarta-feira o Congresso praticamente já está de carnaval, né Zé Maria Porque eles já foram embora e dificilmente teremos algum movimento aqui em Brasília Na política, no Congresso até a próxima, até a primeira semana de março Que é quando o Congresso volta ao trabalho e as coisas voltam à rotina aqui em Brasília Mas nós estamos aqui hoje para tratar especialmente da campanha da fraternidade Que será lançada na próxima quarta-feira Cujo tema deste ano é fraternidade e vida Dom e compromisso Viu, sentiu compaixão e cuidou dele E uma das pessoas que está muito engajado aí nessa campanha é Dom Joel Por isso ele está aqui hoje conosco Ele é bispo auxiliar do Rio de Janeiro E hoje, como Zé Maria já falou aqui, ele está na Secretaria Geral da CNBB Dom Joel, o que a gente pode esperar de novidade nessa campanha que já vem sendo chamada aí de campanha síntese Porque ela engloba todos os... ela engloba a solidariedade humana, a necessidade de cuidarmos uns dos outros Não ficar ali dependendo só de governo, essas coisas O que a gente pode esperar dessa campanha? Elisa, se você me permite, eu diria que a campanha da fraternidade é o jeito brasileiro de viver a quaresma Portanto, a primeira grande atitude, a primeira grande esperança é a conversão, é a mudança, é a transformação A campanha da fraternidade quer ser a cada ano, e já vão aí 56, essa é a 56ª Ela é sempre um convite à mudança E ela tem uma pedagogia especial Pega um ponto muito concreto, um tema da realidade que nós vivemos E a partir daquele tema questiona o conjunto Nesta campanha, a campanha de 2020 Acabou, como você lembrou bem, se tornando uma campanha síntese Porque ela diz o seguinte Por que que acontecem tantos problemas? Biomas, saúde pública, trabalho, violência, há pouco tempo Por que que acontece isso? Porque no fundo, nós vemos surgir no mundo Algumas características que já não são mais pontuais, isoladas Mas elas são características que dizem para nós A vida entrou num estágio de ameaça global, radical, que precisa ser enfrentada Por isso é que se pergunta Que sentido, que significado a vida tem para você? Que significado a vida tem? O que você faz com a vida? A tecnologia mudou muito o sentido da vida e as relações interpessoais Nós estamos vivendo um momento tenso Por qualquer motivo as pessoas explodem D. Joel, o senhor tem uma experiência muito larga É bispo auxiliar no Rio de Janeiro Tem uma convivência muito grande na igreja O que mudou, o que provocou essa mudança na mentalidade das pessoas? Eu diria que é um conjunto de situações Não apenas a tecnologia A tecnologia em si, ela carrega uma carga muito forte de neutralidade Agora, o que você faz com ela? Para nós, eu diria que nós estamos vivendo Antigamente eu diria a vocês uma mudança de época Hoje eu diria um esgotamento de época De um modelo De um modelo, de uma concepção de sociedade, de vida Uma concepção de como é que eu compreendo a realidade que me cerca E o que vem depois, D. Joel? O que vem depois, aí sim, cabe não a uma ou outra instância Mas cabe a toda a humanidade E aí é todo o esforço do Papa Francisco De chamar, de conversar Como ele diz, iniciar processos Para se redescobrir Caminhos para a humanidade O que existem? Existem princípios e valores Que em nome do Evangelho Nós não podemos renunciar Mas como isso vai se concretizar? A igreja traz a proposta do Evangelho Mas ela vai precisar de alugar Com as inúmeras instâncias E é o que nós temos feito O senhor se refere, inclusive, às instâncias políticas Essa semana, duas semanas Semana passada O Papa recebeu o ex-presidente Lula Isso aí não gerou algum constrangimento Aqui com o governo do presidente Jair Bolsonaro? Nós não tivemos notícia alguma De constrangimento com o poder público Algumas pessoas perguntaram Como o Papa recebe o ex-presidente E o Papa recebe a todos É função nossa É ato cristão receber todas as pessoas Uma coisa é receber Outra coisa é referendar Alguma coisa que a pessoa tenha feito Não me refiro apenas ao ex-presidente Lula Mas a qualquer pessoa Quando me perguntavam Eu dizia brincando Mas o Papa me recebe também? Por que não vai receber o próprio Lula? O fato de receber alguém Faz parte da função do Santo Padre É um ato cristão Agora, eu tenho notado Nós cobrimos política aqui já há bastante tempo Acompanhamos presidentes Palácios Congresso Eu tenho notado que há um certo distanciamento ali De governos e do governo da igreja Isso é intencional? É um novo momento? Eu diria que é Eu não saberia dizer se é um distanciamento Com certeza não é um ato intencional Eu acredito que todos nós estamos aprendendo A viver com esse novo momento Que aí está No que diz respeito à relação entre a CNBB E as instâncias de governo federal Esse distanciamento ele não existe No sentido de não é como em outras épocas Em outros momentos Em outros perfis de governo Mas ele não existe Cada época com a sua relação Porque o processo é a vida Você tem lições da vida Mas você não tem receitas Se você disser sempre foi desse jeito Sempre dançamos tango Então agora Mencionou o carnaval daqui a pouco Vamos então Dançar samba Dançar samba Até pode hoje em dia Dançar o tango Mas eu diria que não Nós temos Desde que essa presidência assumiu Nós cumprimos o papel institucional Das visitas E temos dialogado Com todas as instâncias Em nível federal Que é o que nos compete Como conferência nacional Dos bispos do Brasil Agora essa defesa Que o presidente tem feito Especialmente das igrejas Pentecostais Que tem uma Ele parece ter uma relação Mais próxima Digamos assim Com essas igrejas Isso atrapalha A igreja católica Isso pode influenciar Na campanha da fraternidade Não No sentido de atrapalhar Não Porque Hoje nós vivemos E é uma das marcas Do atual momento É o pluralismo religioso Embora sempre Tenha existido Diferença religiosa Mas o pluralismo Trouxe isso para as ruas Trouxe isso para os meios De comunicação De forma que você hoje tem Uma diversidade religiosa Muito grande Qual é a primeira coisa que Para a igreja católica Isso é importante Não viver a dinâmica Do pluralismo Como se fosse uma guerra religiosa Ou uma guerra de mercado Ou no sentido de Estar conseguindo Pessoas para nós Quantos devotos você tem Quantos devotos nós temos E vamos olhar as planilhas Isso não seria cristão Fazer Então a postura da igreja católica É a postura do diálogo Tanto que De vez em quando Periodicamente A campanha da fraternidade É ecumênica E é do ano que vem O será Anuncio Eu me antecipo aqui Fraternidade e diálogo E ela é organizada Pelo CONIC Conselho Nacional De Igrejas Cristãs Que está Com o nosso Coordenador de campanhas O padre Patrick Samuel Batista Faz parte Da equipe Que está preparando A campanha Então a postura nossa É de enfrentar O pluralismo Com o diálogo A missão É cristã Eu queria que o senhor Dissesse exatamente O que significam As igrejas E o que significam As religiões Diante do cristianismo Todos nós Somos de uma linha cristã Toda experiência cristã Nasce de uma coisa Muito bonita Que é o dom de Deus A liberdade É um presente Que Deus nos deu E se há algo De próprio Desse tempo Que deve ser valorizado É que a experiência Religiosa Seja uma experiência Vivida Na liberdade Eu encontrei Jesus Eu me realizei Nessa comunidade Dos discípulos E discípulas de Jesus Então consequentemente Eu me identifico Com ela Sem essa experiência De conversão Nós não temos Condições De um cristianismo Maduro E sólido A existência Da possibilidade De outras religiões Ao mesmo tempo Que nos retira Da perspectiva De guerra religiosa Pelo amor de Deus Isso não Mas nos coloca Numa posição De vamos apresentar O cristianismo Com testemunho Com trabalho Com a caridade A solidariedade Da irmã Dulce E o exemplo Da campanha da fraternidade E aqueles que quiserem Vir conosco Serão bem vindos Ou seja Não tem essa questão Que alguns falam Que tem que correr Atrás de fiel Para ampliar A sua É seguir pelo exemplo É muito interessante Porque quando você gosta De alguma coisa Você quer que os outros Também gostem É o caso De um time de futebol Você quer que todo mundo Torça para o seu time Então muitas vezes O que um católico sente Um cristão sente Mas o católico Que é o caso Da nossa conversa Ele percebe Que estão pessoas Participando De outras religiões Isso preocupa E às vezes A formulação Pode ser uma formulação Que na linguagem Tenha uma perspectiva De competição Agora Para nós Igreja Isso fica muito claro A responsabilidade Missionária De testemunhar Jesus E de anunciar Jesus Disso não se tira não A assunção Do Santo Padre Demonstrou ali Uma cara nova Da igreja E uma possibilidade Inclusive De diálogo Maior com política E com sentimentos sociais Isso renova D. João O Papa Francisco Hoje a meu ver É a grande liderança Mundial Nós não temos Hoje Uma liderança E se precisar Eu até assino isso Nós não temos Uma liderança No perfil Do Papa Francisco Tão forte Tão forte Eu que acompanhei Muito de perto Aquele desconhecido Que chegou ao Rio Em 2013 Para viver a jornada Da juventude E ganhou o coração Daqueles 4 milhões De pessoas Que lá estavam Ganhou O coração do mundo E vem ganhando Com um discurso Muito claro Jovem Uma postura jovem Jovem Capaz de responder A mentalidade Do nosso tempo E convidando-nos A dar as razões Da nossa esperança Ou seja Indicar as nossas motivações E apresentá-las E dialogar O Papa Francisco Conversa com todos Dialoga com todos E o que é muito interessante No testemunho dele Para a igreja Ele toma a iniciativa Agora nós vamos Daqui a Mais ou menos 30 dias Um pouco mais Nós vamos participar Do evento Economia de Francisco Depois o evento Pacto pela educação Ele já chamou Povos em conflito Para estar Em diálogo Para sentar E conversar Se não querem Conversar aqui Ele disse Conversem na minha casa Já colocou Refugiados Dentro do avião Que o transportou Portanto Para nós Ele é um impulso Ele é um estímulo O senhor acha Que ele vai conseguir Então ampliar O número de católicos No mundo Ele chama a atenção Para que a nossa igreja Possa continuar Crescendo O cristianismo Ele tem Dois grandes Ele equilibra Dois grandes pontos O perfil Que nós chamaríamos De uma linguagem Muito simples A qualidade De cristão De católico E a quantidade Os dois estão ligados Mas a grande preocupação Que o Papa Francisco Tem Respeitando a diversidade Das pessoas Fazer com que Os valores do evangelho Estejam presentes Disso nós não abrimos mão Se alguém No exercício Da liberdade Que Deus deu Opta Por seguir Uma outra religião Bendito seja Deus Mas há valores Dos quais nós não podemos Por exemplo Aquele ministro da conversa A vida Não há como negociar Com a vida Há como dialogar Mas por exemplo Não se abre mão Quando um ser humano sofre Quando um ser humano morre Ou até quando O planeta Nossa casa comum Está destruída No início Da minha fala Aqui Dom Joel Eu salientei Que as relações Estão tumultuadas E muitas posturas Antigas Estão sendo colocadas Em xeque O Brasil Quando foi descoberto Já estava descoberto E já existia Brasileiros Por aqui Os índios E agora Há uma postura Nova Diante desta análise O que é terra de índio E o que é terra de não índio E há inclusive Conflitos com relação A postura do governo E a postura da sociedade Com relação A índios Principalmente Os que ainda não fizeram contatos O Brasil É o país que tem o maior número De populações isoladas Do mundo Qual é a postura Que o senhor acha que deve ser Das religiões Com relação A esses indígenas Que também tem lá Suas preferências As suas religiões Eu diria Meu caro Hoje nós temos Com a exortação apostólica Pós-sinodal Querida Amazônia Nós temos uma indicação Que o Papa Francisco Já vem repetindo E aí eu tomo a liberdade de dizer Desde 2013 Quando na jornada Da juventude Alguém dizia para ele Santo Padre Eu estou no Haiti Fazendo missão Ele pergunta E na Amazônia está? Então já havia uma preocupação O que há De peculiar O que há de especial Nos povos originários E até Nos povos Cujo contato Não é estabelecido É um outro perfil De relação Com a vida Com a natureza Eu diria Talvez nós não venhamos A seguir Esse perfil E transformar o mundo todo Numa grande aldeia indígena Mas há valores Na cultura Indígena E eu a trato Como um todo Apesar Das suas diferenças Que nós precisamos Observar Um outro tipo De relação Com o planeta Com o ecossistema Com a terra Um outro tipo De relação Com as pessoas Outros valores Que nós precisaríamos Aprender E que na linguagem Do sínodo Da Amazônia Se chamou De bem viver Aprender Conhecer Conhecer isso Perceber E valorizar A terra Não é só Para a exploração Ou para o aproveitamento Financeiro Ela é também Para muitas outras coisas Ok Dom Joel Nós vamos para o nosso Primeiro intervalo E eu convido você A continuar participando Aqui conosco Desse bate-papo Com o secretário-geral Da CNBB Voltamos em dois minutos Não saia daí Música 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 Música